Vai sacar o vôlei futuro com o Michael, ele coloca em jogo, China, o ataque a bola não passou, fim de papo no primeiro set do vôlei futuro, 25 a 21 fazendo 1 a 0 no jogo, vai pro saque o Juliano, 37 anos de idade. Fim de papo, fecha a conta o vôlei futuro no segundo set, 25 a 16 fazendo 2 a 0 no jogo, 24 a 19. Juliano também cometeu vários erros de saque no jogo, e agora comete mais um, fecha a conta, 25 a 19 no terceiro set, faz 3 a 0 no jogo vôlei futuro.